Aqui é o Wallace Rodrigues e eu espero que esteja tudo bem com você. Entender essa sacada que vocês vão ver na sequência fez com que a nossa oficina NJ Martelinho, no ano de 2017, tivesse um faturamento um pouco superior a 170 mil reais. O único e exclusivo trabalho que a gente oferece aqui na nossa oficina é o martelinho de ouro mesmo. As pessoas sempre quando entram em contato comigo ou quando deixam um comentário nos vídeos, nos tutoriais que a gente apresenta no canal, sempre me perguntam como a gente consegue fazer a remoção dos grandes amassados. A maioria das vezes elas acabam ficando impressionadas com a remoção desses amassados maiores. Mas um amassado maior nada mais é do que um simples conceito que a gente usa num amassado maior é o mesmo que a gente utiliza num simples amassado, né? E vocês vão conseguir não só perceber, mas também entender isso. É isso aí. Valeu! Ó, nessa segunda etapa, o meu irmão já fez a remoção da lanterna aqui, né? Agora ele tá tirando aquele encaixe dela. Vai ser o acesso que a gente vai ter pra fazer aquele amassado lá, né? Olha, ele usa o sacagrampo, apoiou ali com uma chavinha e já removeu, né? Agora, o que eu fiz, eu separei um outro ferrinho. Ele é da mesma espessura do buraco, ó. Como vocês podem ver, ó. Cabe perfeitamente aqui, né? A galera costuma chamar de alavanca. E ele chega exatamente lá no amassado. Não adianta eu passar fita na ponta da ferramenta, né? Como vocês podem perceber, é um amassado que tá bem fundo, né? Um amassadinho bem fundo. Então, não adiantaria a ferramenta tá com fita na ponta, né? Eu preciso que ela tenha essa cabecinha mesmo, pra poder levantar exatamente aquele ponto, né? O que eu vou fazer, eu vou pegar o aquecedor. O aquecedor, ó. Eu aqueço um pouquinho. Eu gosto de aquecer esses amassados. Porque dá uma segurança maior, né? É um amassado bem fundo. A probabilidade de trincar, ela acaba sendo um pouco maior também, né? Posiciono a ferramenta aqui bem na pontinha, ó. Posiciono a ferramenta aqui no buraquinho, né? E ela chega lá na ponta do amassado. Pequenas alavancadinhas. Pequenos movimentos, né? É o mesmo princípio do capu, né? O menos, ele acaba sendo sempre mais, ó. Vou empurrando, né? A lateral, ela me dá o apoio pra que eu consiga empurrar, né? Quando eu faço esse movimento, ó. O buraquinho, ele me dá esse apoio, né? Tchau. 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 Sem tentar passar muito Sem fazer muita força O intuito aqui É devolver para aquele meio O ponto principal Fazer com que ele volte Para o ponto principal Agora com o pininho Mesmo que eu usei no capu Eu posiciono ele E abaixo todo o contorno dele novamente Quando eu abaixo aquele contorno Eu abro, eu expando o meio Que é aquela parte que estava mais fundo Aqueço novamente E repito o processo Coloco a alavanca aqui Agora a lata Ela já aceita mais Ela já aceita mais O processo de alavancar mesmo Vocês conseguem ver que Eu consigo pegar Até o centro De uma maneira melhor Novamente o que eu faço É pegar o pininho E abaixar esses pequenos pontos E aí E aí Se inscreva no canal Como o amassado está fundo Eu não me importo de ficar fazendo esse processo Eu tenho que fazer esse processo Para cada vez ele ficar mais suave Para que eu consiga levantar Você pode estar se perguntando Esse amassado viria na cola Muito mais difícil Eu teria que abrir muito ele Para conseguir pegar aquele centro dele Que com a ferramenta Já é um processo mais fácil E é como meu irmão acabou de falar Mais rápido também Você tem muito mais controle Vocês vão percebendo que a cada passo Ele vai se integrando a lata Ele vai se conectando A granulação do ponto Vai se conectando com a granulação da lata E é o que eu gosto de fazer Filma aqui na parte da minha mão A minha mão É o controle Para que a ferramenta não escape Eu sempre gosto de Apoiar alguma das mãos Que eu não estou alavancando Para que ela me dê o controle Para que ela me dê a segurança do movimento Porque se eu estivesse só com uma mão A probabilidade de escapar ali Da ferramenta balançar Ela é muito maior Quando eu apoio aqui Eu consigo ter muito mais segurança Agora o que eu faço é novamente É um processo de repetição Pega o pininho novamente Posiciono ele ali Nos pequenos pontos Vamos lá 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 Devolvo ele para a lata novamente Com a ferramenta Com a ferramenta Não adianta querer ser rápido Em um amassadinho desse Qualquer alavancada maior Vocês viram que agora Eu nem dei calor Porque qualquer pressãozinha Que eu coloque aqui Na ponta da ferramenta Ela já está sendo transmitida Para a lata Agora eu não preciso de força Agora eu não preciso de força mais Isso aí Eu vou continuar aqui agora É questão de abaixar aquele pontinho Vou dar uma lixadinha Igual eu fiz no capu E já volto com a finalização desse amassado Ó, o que eu vou fazer agora Eu peguei uma lixinha Igual eu fiz ali no capu Igual a gente fez na primeira parte do vídeo Uma simples lixinha É uma lixinha d'água 2500 Eu não gosto muito de lixar Os amassados onde a gente mexe Mas nesse caso aqui Como estava muito fundo É importante que a gente dê Uma simples lixadinha Para tirar aquelas marquinhas Agora eu pego um pouquinho de massa Passo um pouquinho de massa aqui E na mão mesmo Uma estopinha Repito esse processo Provavelmente o que vai acontecer É aparecer um pouquinho mais a granulação A gente vai conseguir ver melhor agora O local onde a gente estava trabalhando O que eu faço agora Nesses pequenos pontinhos que ficaram Coloco novamente a alavanca aqui Com leves Leves pressãozinhos Eu vou integrando de novo Novamente a A granulação Pego o pininho Repito É um processo de repetição Mais uma vez Tira aquele outro mini detalhezinho Ali E o amassado está pronto O que a gente faz agora O meu irmão conecta de novo Ali O pininho O pininho onde a lanterna É encaixada A lanterna geralmente A gente deixa dentro do carro Conecta a lanterna Tenta posicionar a lâmpada Para mostrar mais para vocês Para mostrar bem detalhadinho Deixa eu encontrar o amassado Aqui Ele estava nessa Posição Aqui É isso aí Agora ele vai finalizar o processo Da montagem E a gente já volta Com a última parte do vídeo Bora lá ver o resultado O meu irmão já concluiu A parte da montagem É uma lanterna simples De fazer a remoção Mas o resultado é esse daqui Eu acredito que Que você tenha que respeitar Nesse amassado Quando você for fazer Um amassado igual a esses É a questão de De dar um pouco de calor Na lata Quando você dá um pouco de calor Você tem a segurança É como eu disse aí Ao longo do vídeo Você tem a segurança Para poder alavancar O centro dele Sem o calor Naquela parte central Provavelmente A tinta poderia fazer Aquela pequena trinquinha Porque quando você exerce A pressão Num amassado Que está muito fundo Sem dar calor Dificilmente a tinta resista Mesmo sendo Sendo um carro novo Como esses daqui É isso aí É um amassado pequeno Não é um amassado Tão complexo De ser feito Exige essas pequenas Essas pequenas Como eu poderia falar Essas pequenas observações Você precisa Estar atento A esses detalhes Quando você vê Um amassado Não importa Se ele é um amassado grande Se tivesse afundado Toda essa lateral Como no caso Era esse amassado Não é um amassado pequeno A gente precisa Estar atento Estudar as melhores Ferramentas É como eu disse No início do vídeo Poderia ser levantado Na cola Acredito que sim Mas a gente teria Que abrir muito ele Porque lá No meio No foco principal Do amassado Para voltar Na ventosa Teria que ser aberto Muito esse amassado Então A gente opta Por essa opção Faz a remoção Da lanterna Usa aquele acesso Dela mesmo Para que Com uma simples alavanca A gente consiga Atacar o centro Foi a parte principal Que a gente fez No começo A gente atacou Aquele Pequeno risquinho Que se formou No centro Como eu disse O proprietário Falou que abriu Uma porta De um outro carro Que ele tem E a quina da porta Essa parte da porta Pegou aqui É muito comum A gente receber Amassado Como esses Se você ainda Não fez nenhum Provavelmente Ao longo Da sua carreira Você vai Receber um amassado Como esses Em diversos lugares Poderia ser Numa porta Poderia ser Num paralama A questão É você Não se enganar Não achar Que um pequeno Amassadinho Uma pequena Bolinha Ela vai ser Fácil De sair Ela se torna Fácil Quando você Entende Esses princípios Quando você Respeita Esses princípios É isso aí Até o próximo vídeo Tchau Tchau